Hoje eu vou fazer pra vocês um manual completo com tudo que vocês precisam saber antes de embarcar no seu voo Oiê, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara Atualmente eu moro na Hungria e eu vim passar férias no Brasil E agora eu tô voltando pra casa e eu vou pegar um dos voos mais loucos que eu já peguei na minha vida Eu tô aqui no aeroporto Santos Dumont agora Acabei de sentar aqui no cantinho, tem tipo uma praça de alimentação ali Basicamente esse voo que eu vou pegar é um dos mais loucos, né? Porque eu vou pegar um voo nacional, eu vou pra São Paulo De São Paulo eu vou pro Catar, do Catar eu vou pra Sérvia E depois da Sérvia eu ainda pego um ônibus pra atravessar a fronteira e chegar na Hungria Esse é o rolê Então vai ser um dos voos mais loucos que eu comprei de última hora e tudo mais E eu também sou um pouquinho de vaca, então eu não queria pagar muito caro por esse voo, né? Pra ir num voo mais direto E aproveitei toda essa situação pra mostrar pra vocês como é que eu faço tudo isso O que vocês precisam saber, né? Antes de embarcar, antes de pegar um voo com todas as suas conexões E também o Beabá de aeroporto pra quem aí não tem muita experiência voando Basicamente eu já fiz o meu check-in online, né? Na hora que eu tava vindo Pra quem não sabe, a minha família, né? É do interior do estado do Rio Então eu peguei um ônibus lá da casa da minha mãe Até a rodoviária Novo Rio, aqui no Rio E da Novo Rio pra cá eu peguei o VLT mesmo, o VLT carioca Cheguei aqui, que fica bem em frente à estação, é bem em frente ao Santos Dumont Então foi super tranquilo chegar até aqui Normalmente quando eu pego voo no Galeão eu pego Uber, alguma coisa do tipo Mas aqui, até porque tá de dia e tudo mais, foi super tranquilo E eu também não tô com muita mala Eu vou pegar um voo aqui pela Azul, que é uma companhia aérea Que eu particularmente tenho status dentro dessa companhia aérea Tenho status diamante E depois lá em São Paulo eu vou pegar um voo pela Catar Esses voos, né? Daqui do Rio pra São Paulo Ih, São Paulo, Belgrado Que é o meu voo, né? Que passa pelo Catar Que tem a conexão no Catar Foram comprados separadamente E os dois voos foram comprados com milhas Pela Catar, eu comprei, né? Por Avios Porque pra quem não sabe, a Catar recentemente entrou pro programa de Avios Que é um programa de fidelidade que é muito comum de você usar se você mora na Europa Porque é o programa que mais tem parcerias na Europa, né? Pra quem mora na Europa Mas se você mora no Brasil, você também pode pontuar Você pode ganhar Avios mesmo morando aqui no Brasil E o voo da Azul eu comprei com milhas Azul Que é um outro programa de fidelidade também que eu uso Que é mais comum, né? Pra quem mora aqui no Brasil Mas mesmo morando na Europa eu consigo pontuar na Azul Então é isso que eu falo Às vezes você não mora no Brasil Mas você consegue continuar pontuando, né? Em programas de fidelidade brasileiros E vice-versa Às vezes você mora aqui no Brasil E você pode também pontuar em programas lá da Europa Que é o caso, por exemplo, de programas que usam Avios Que agora é o caso da Catar Se você tá perdido aí nesse papo de milhas e quer saber mais sobre isso Eu vou deixar aqui na descrição uma playlist que eu falo um pouco mais sobre isso também E eu também tenho um guia Que são 85 páginas em que eu explico todo o básico que você precisa saber sobre milhas Ele tem desconto também pra quem é inscrito aqui no canal Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você ir lá e dar uma olhada Bom, então chega de enrolação, não é mesmo? E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer aqui no aeroporto Pra sair daqui do Rio de Janeiro e chegar lá na Hungria, né? Lá na Sérvia, no caso, que é onde eu termino a minha parte de aéreos Basicamente, a primeira coisa que a gente faz no aeroporto É dar uma olhada nessas telas que estão sempre espalhadas aqui pelo aeroporto E nela você consegue ver se o voo tá previsto Como é que tá a situação do seu voo Você encontra ele ali, né? Ver a sua companhia aérea, o número do voo e tudo mais E aí você vai saber exatamente o que tá acontecendo no seu voo Além disso, quando o aeroporto é muito grande Que não é o caso aqui do Santos Dumont É ali também que você vai conseguir ver exatamente aonde é o guichê da companhia aérea pra você ir Mas aqui é bem tranquilo Então aqui eu já tô, no caso, em frente ao guichê da minha Que é azul, que tá bem ali Porque daí depois que você descobre onde tá o guichê e tudo mais da sua companhia aérea Você usa essas placas aqui, ó Pra saber exatamente pra onde você tem que ir Música Passei pra tomar um café aqui no Advantage Que é um lounge que tem aqui no aeroporto Esse, no caso, ele fica fora da segurança, né? Porque tem dentro da segurança também Só que eu ainda não despachei minha bagagem No caso, eu ainda não posso entrar Não posso passar por toda a parte de segurança Porque eu tô com uma bagagem grande que precisa ser despachada Então assim que eu despachar a bagagem, eu vou poder entrar no de lá O daqui de fora da segurança, ele é bem simplesinho, assim Ele não tem muita coisa Mas pelo menos dá pra ficar aqui, carregar meu celular Comer, porque pra quem não sabe, um lounge, ele é um open bar Que você pode acessar gratuitamente se você tiver alguma função Por exemplo, eu tenho acesso pelo lounge key Isso porque eu tenho o cartão do Inter Que é, no caso, esse cartão aqui Por esse cartão, eu consigo acessar a lounge key limitado gratuitamente Eu falo um pouco mais disso lá no Europa Com Milhas Esse não é um cartão que pontua, tá? Ele não pontua, mas ele tem essa vantagem E aí, essa foi a minha estratégia com ele, né? Quando eu fui fazer esse cartão Foi basicamente pra isso Porque ninguém merece ficar pagando 50 reais num cafezinho Toda vez que vai no aeroporto Daí você vai me perguntar Samara, como que eu sei onde tem e quais são os lounges disponíveis? Basicamente, eu uso esse aplicativo aqui, ó Que é o Lounge Buddy E aí, aqui na minha conta Eu coloquei aqui os meus métodos de acesso Que são o quê? Eu tenho status na azul Então, eu coloquei aqui que eu tenho status diamante E eu coloquei aqui o meu cartão de crédito Eu vou lá, coloco as viagens, né? Que eu vou fazer aqui E eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó Tô no Rio pra São Paulo Eu consigo ver aqui quais são os lounges que estão disponíveis pra minha viagem No caso, eu tô nesse aqui Que é o quê? Fora da segurança Advantage VIP Lounge E aí, eu já vejo mais ou menos o que é que ele tem O que ele oferece No caso, ele tem snacks Tem bebidas Tem Wi-Fi Tem monitor, né? Pra gente ver o voo Tem revistas E tudo mais Eu posso ficar aqui por no máximo 3 horas Se eu tivesse uma criança de até 2 anos, né? Eu poderia entrar gratuitamente também No caso, eu só tô com essa bagagem aqui Mais uma mochila que tá nas minhas costas E aí, eu vou despachar ela Na verdade, pela Azul Eu não poderia despachar essa bagagem gratuitamente Mas eu tenho status diamante dentro da companhia aérea Então eu posso despachar até 3 bagagens gratuitamente Por causa do status que eu tenho nela Bom, como eu tenho status diamante, né? Na companhia aérea Eu vou vir aqui nessa fila aqui Que ela é mais rápida Pra despachar minha bagagem Então, basicamente, 2 horas antes do meu voo, né? Apareceu ali que o check-in estava disponível Aí eu fui lá Deixei a minha mala E eu recebi esse papelzinho aqui, ó Pra eu pegar a minha mala depois Pra eu ter um comprovante de que aquela é a minha mala Então agora eu vou passar ali meu cartão de embarque Abrir esse portãozinho aqui E passar pra fazer toda a parte de segurança Então, basicamente, depois que a gente passa lá pela segurança e tudo mais A próxima coisa que a gente precisa fazer É de novo ficar atento aos portões Aqui nessas telas que aparecem no aeroporto Vocês vão ver, né? Esses indicativos aqui Que vão mostrar pra vocês onde exatamente vocês precisam ir Então ali, ó O meu voo que é pra Guarulhos Basicamente ele tá saindo do portão 5 Então o check-in dele tá aberto E ele já me mostra ali qual é o portão Que basicamente é aquele portão que tá bem ali na frente E aí o Dutch Free tá ali, né? E aí aqui bem escondidinho aqui do outro lado A gente tem o outro lounge O Advantage Nesse caso esse é depois da segurança A gente vai lá agora E aí aqui no nosso portão, né? A gente tem ali a separação das fileiras E aí vai depender de qual é o tipo de passagem que você tem No meu caso, como eu sou tudo azul diamante O meu fica aqui no D Mas se você tiver na geralzona Você fica aqui na fila Mas nem precisa esperar na fila, gente É só esperar mesmo da hora Ver que tá mais vazio E ir até lá e entrar, entendeu? Uma dica pra vocês Sempre que forem partir aqui do Santos Dumont Escolham a fileira F Ela fica perto da janela E tem a melhor vista do Pão de Açúcar Então se você quer uma vista top no seu voo Aqui a fileira F é a melhor que tem E aí agora a gente chegou aqui no nosso aeroporto de destino Como esse voo a gente comprou separadamente Então a gente vai precisar o quê? Buscar as malas pra despachar de novo no próximo voo E aí a gente tem que ficar de olho aqui, ó Nessas telinhas que tem no aeroporto Porque daí vai ter ali o número do seu voo E a esteira onde ela tá Então a minha tá na esteira 103 Que é essa daqui E aí eu vou esperar a minha mala vir aqui Aí é isso Já pegamos aqui a nossa mala E vamos agora sair, né? Do aeroporto Tem que lembrar, gente Que não pode esquecer da mala Antes de sair naquela parte ali Porque se você sair naquela porta ali E deixar a sua mala Muito provavelmente você vai ter problemas Pra voltar e buscar a sua mala Bom, e aí aqui eu já fiz, né? O meu check-in online pro meu voo E eu acabei de descobrir que o terminal É o terminal 3 Então eu preciso encontrar Aqui no aeroporto de Guarulhos Esse terminal 3 Nessa placa aqui, ó A gente vê que tem ônibus Que é aquele ali, no caso Que acabou de passar lá fora De conexão Então pra ir pro terminal 3 Eu preciso pegar esse ônibus Que ele vai me deixar lá E aí foi isso Nós acabamos de chegar aqui, então No terminal 3, finalmente E aí mais uma vez A gente vem pra esse quadro, né? Pra gente saber ali Encontrar o nosso voo E saber pra onde é Que a gente tem que ir Basicamente como esse aeroporto aqui É bem maior Então a complexidade ali É um pouco maior também Mas, gente Não tem nada de diferente É a mesma coisa, tá? Você vai encontrar ali Qual é o seu voo O seu horário, né? Pra onde que ele vai Qual a companhia aérea Que ele vai fazer O número do voo E aí você vai saber Qual é o terminal Que você vai ter que fazer o check-in A letra, né? Do check-in ali Nesse caso Que pode ser Como a gente tá no terminal 3 Pode ser H, C, G Enfim Vocês vão ter que ver ali De acordo com o seu voo É interessante dizer Que como eu já tenho aqui O cartão de embarque digital, né? Porque eu fiz o check-in online Eu poderia Não fazer o check-in ali No balcão Eu poderia entrar direto Com esse Com esse QR Code Que tá aqui Só que o que que acontece? Eu tenho uma mala Pra despachar Então pra eu despachar A minha mala Eu preciso esperar O check-in abrir ali Pra eu ir até o guichê E fazer todo o processo Então fica a dica Se você viajar Só com mala de mão Você já pode passar Esse processo aqui E aí você já vai direto Lá pra dentro E se você tiver acesso A lounge, por exemplo É bem mais interessante Porque é isso aí Que eu tô perdendo aqui Esperando pra colocar A minha mala É tempo perdido Que eu poderia estar lá Aproveitando o lounge Vale lembrar Que algumas companhias aéreas Também oferecem Esses totens aqui Que você pode fazer O check-in ali Então ao invés De você fazer online Você pode fazer aqui E aí você imprime O seu bilhete E tudo mais E ali A gente tem o guichê Tem vários guichês aqui E cada um desses Tem ali uma letra em cima Essa letra ali em cima Que você vai ver No painel E aí basicamente Você olha lá no painel Vê qual é a letra Correspondente Lá o seu voo E você vem até A letra aqui No guichê Pra você fazer O seu check-in Ali Entregar suas bagagens E tudo mais Aí bom Passamos ali pela segurança Já fizemos toda a parte De segurança E aí tem uma coisinha Que é bem diferente Duas coisinhas na verdade Que são bem diferentes Quando você tá pegando Um voo internacional Em relação ao que você Quando você tá pegando Um voo nacional A primeira coisa É que você precisa Prestar mais atenção No que você leva Por exemplo Líquidos que tenham Mais de 100ml Normalmente num voo internacional Você não pode levar isso E você tem que levar No máximo Dez garrafinhas Num saquinho transparente Com até dez garrafinhas De até 100ml Cada garrafinha E aí tem que tomar Bastante atenção Com essas permissões De bagagem Porque na hora de passar Na segurança Eles são bem mais rigorosos E a segunda coisa É que você faz O seu controle de passaporte O que isso quer dizer Que você vai chegar Pra Polícia Federal Do Brasil Com seu passaporte E você vai passar Ele lá na máquina Ou então Pra um agente Da Polícia Federal E aí isso vai ser Pra você praticamente Sair do Brasil Você tá saindo ali Oficialmente do país Então você passa Por esse controle também O que não acontece Num voo nacional E aí assim Eu acho que essas São as maiores diferenças Que existem Mas assim Você precisa Tá com passaporte Você precisa chegar No aeroporto Com um pouquinho mais De antecedência também Então esses são São alguns detalhes Muito pequenos Mas no geral Se você entender Mais ou menos Como tudo funciona Eu acho que Tanto pra um voo nacional Quanto pra um voo internacional Você vai conseguir Se virar bem Já são 11 da noite Nós já fizemos O check-in Tudo mais Aí agora Viemos pra mais um lounge Dessa vez É o Bleriot Bleriot Acho que é Bleriot Que fala Que é um lounge E bar Que tem aqui E que na verdade Você tem um voucher De acho que tá 130 reais Que você pode usar Pelo lounge key Você só paga Se sua conta For maior que isso Agora eu tô bem cansada Não vejo a hora De pegar esse voo Logo pra dormir Porque eu vou tirar o voo Pra dormir Não é mesmo? Nós finalmente A gente vamos embarcar Então pegamos aqui Já passaporte Cartão de embarque E vamos ali Pra zona Que tá escrito Aqui no cartão de embarque No caso A minha é a zona 4 Então é essa filhinha aqui Então você tem que ficar Sempre atenta Em qual zona Tá escrito ali No seu cartão de embarque Pra você saber Em qual fila Você tem que ficar depois Já estou aqui no aeroporto do Qatar À medida que esse vídeo For passando Vocês vão ver Que a minha cara Vai ficando mais acabadinha Porque estou há dias Praticamente viajando Mas basicamente Eu cheguei aqui no aeroporto Já vim pro lounge direto Pra tomar banho Porque tem um lounge aqui Que eu não sei pronunciar o nome Mas eu vou deixar ele aqui Na tela Que ele tem chuveiro E aí é uma boa Pra você chegar Já tomar um banho E tudo mais Eu acessei ele também Com lounge key Porque eu tenho acesso Gratuito e limitado Por causa do meu cartão Então basicamente Você consegue acessar Esse lounge dessa forma Vim pra cá Tomei um banho Vou contar pra vocês O que eu fiz até agora Como é que foi Toda a situação Basicamente Aqui no aeroporto do Qatar Eu passei pela segurança Mais terrível Que eu já vi na minha vida Não sei se é por causa Da questão da copa E tudo mais Mas foi bem tenso Bem rígida Eu nunca vi uma segurança Tão rígida quanto essa Quando você chega De um voo de conexão Que é o meu caso Eu vou fazer uma conexão Você vai olhar de novo Tudo que você tem que fazer É olhar nos painéis Quando você chega do voo Você vai olhar Nas placas Pra onde você vai E vai ter As placas que vão te encaminhar Pra saída E as placas que vão te encaminhar Pra uma conexão Pra um voo de conexão No meu caso Como eu não queria sair Do aeroporto Apesar da minha conexão Ser uma conexão muito grande É uma conexão noturna Então não faz sentido Pra mim sair do aeroporto Nem passar em imigração Nem nada Então eu fui pra parte De conexão Eu não precisei passar Pela imigração do país Mas eu precisei passar Pela segurança novamente Tem país Principalmente lá dentro da Europa Dentro da Schengen Area Que quando você pega uma conexão Você entra direto E não passa nem pela segurança Porque a segurança É aquela parte da esteira Que você tem que colocar lá Suas coisas Pra passar no raio-x E tudo mais Então você nem passa Nesse raio-x Nesse caso aqui Eu precisei passar no raio-x E foi o raio-x mais tenso Assim que eu já vi na minha vida Me mandaram tirar o sapato Mesmo o meu sapato Sendo um sapato pequeno Tênis normal Assim Eles pediram pra tirar E colocar na esteira também Que normalmente eles fazem isso Quando você tá de bota Quando você tá de sapato Assim como o meu Eles não costumam fazer isso não Mas fizeram E aí depois Eles ainda fizeram Toda uma fiscalização Colocar todo mundo na parede Assim E passaram a mão Sabe Foram as policiais Mulheres lá Pra passar a mão na gente Então assim Eu nunca tinha visto Nunca tinha visto Uma segurança dessa forma Mas sim Eles fizeram toda aquela parte De passar a mão mesmo Eu não sei como é que falam essas coisas Porque eu não tenho muito conhecimento Nessa área Sabe De policial De fiscalizar E dessas coisas De segurança Mas basicamente Eles foram lá E fizeram a segurança Assim com a mão Nas pessoas E estavam pedindo Pra você separar Sua bolsinha Isso aí é antes De você entrar Na parte de segurança Pediram pra separar Sua bolsinha Com os 10 frascos Com até 10 frascos De 100ml Cada frasco Na bolsinha transparente E eles tinham um quiosque Assim Que é muito comum Em aeroporto internacional No Brasil É difícil achar Um aeroporto que tenha isso Mas na Europa Aqui no Catatinha Na Europa e tudo mais Tem muito isso Que é você ter Esses quiosques Assim Que eles oferecem A bolsinha mesmo Pra você colocar os produtos Uma grande diferença Desse voo Que eu tô fazendo agora Em relação ao voo Que eu fiz lá do Rio Pra São Paulo Lá do Rio Pra São Paulo Eu precisei né Sair Da área de segurança Buscar as minhas malas Lá Fazer o check-in de novo E entrar Dessa vez Eu não preciso fazer isso Por quê? A minha mala Ela vai pro meu destino final Então eu não preciso Me preocupar De ir lá E buscar ela Mas uma dica Que eu dou é Sempre fale né Com a pessoa ali Com a atendente Quando você estiver Despachando a sua mala E confirme Minha mala Eu vou buscar só No destino final né Só pra Sabe Pra esclarecer Pra não ficar Nenhuma dúvida E depois você acabar Largando sua mala Pra trás Já pensou? Então mais uma vez A gente veio aqui né Pra nossa tela Pra achar o nosso voo E ali apareceu o meu De 8h35 Já sumiu dali Mas ele fica sempre mudando assim E aí você tem que achar né Pelo horário E pela companhia aérea ali Pra ver certinho Se é o seu voo Que é esse que tá dizendo ali Qual é o portão Então agora eu já sei Que o meu é no E18 E vamos procurar Pra onde que a gente tem que ir Pro E Então basicamente Eu vou olhar aqui ó E ali eu já Encontrei Que os portões C, D e E Estão nessa direção E mesmo se eu não Encontrasse lá Olha só Aqui tem C, D e E Bem grande Então quer dizer Pra essa direção Que eu preciso vir E aí eu vou sempre Me guiando por essas placas Que aparecem ali Aqui por exemplo Tá ali ó Dizendo que o C Tá pra lá Tem umas plaquinhas de C Ali E bem aqui Tá escrito D e E Pra cima Então eu preciso subir E aí nós temos Um trem aqui ó Que tá escrito ali D e E Né Esse trem tá indo Pra eles Então vamos Entrar no trem E aí aqui Na saidinha né Do nosso trem A gente tem ali De novo Mais uma plaquinha Indicando que C, D e E Estão nessa direção Então vamos pra lá Aqui eu já consigo ver Né Que do E18 Ao E24 São nessa direção Então eu preciso vir Pra cá E aí aqui Mais uma vez Aqui na frente Dizendo né Que o meu E18 Tá pra esse lado Então eu vou seguindo Os números E a letra Até chegar no meu destino Pode até parecer Um pouco confuso Assim quando você Vê um monte de placa Mas sério Só seguir direitinho E ver a seta Pra onde tá apontando E confiar E aí finalmente Chegamos aqui No nosso E18 Aí eu posso ver ali ó Que de fato Tá indo pra Belgrado De fato é o meu voo O meu número do voo Que tá ali E aí eu tenho aqui As divisões né Tenho a prioritária A fila prioritária Que no caso não é a minha E a fila da econômica Que é onde eu posso ficar Ou onde eu posso também Esperar aqui nessas cadeiras Até todo mundo entrar E ir pra lá Eu acho que é isso Que eu vou fazer O que que acontece Quando você tá com mala de mão É sempre legal Tentar ficar na fila Pra entrar logo Pra você colocar sua mala E ter certeza De que sua mala Vai no voo Entendeu Tipo não vai ser despachada Porque senão é mais um perrengue Que você vai ter que fazer Né E o risco também De eles perderem sua mala No meu caso Eu tô viajando só de mochila Então não tem problema nenhum Eu esperar todo mundo entrar E depois E pegar meu voo lá Essa moça tá chamando Pela zona também O meu é zona 2 E ela tá chamando zona 1 ainda Então eu tô super de boas Aqui sentadinha Esperando a minha vez Chegamos então na Sérvia Aí agora a gente vai ali ó Procurar o baggage claim Que é pra pegar a nossa bagagem Finalmente Acabei de passar ali na imigração Foi simplesmente a imigração mais tranquila Que eu já passei na minha vida A Sérvia não faz parte Né Da Schengenera Então eu teoricamente Teria que imigrar aqui Depois vou ter que imigrar na Hungria de novo Eu entrei só com meu passaporte Nem o meu cartão de residência da Hungria Ela pediu pra ver Ela só pediu pra eu tirar a máscara Olhar pra ela E carimbou o passaporte E pronto Acabou Tipo mais nada Não fez nenhuma pergunta Não falou nem oi pra mim E chegamos aqui mais uma vez Nessa parte de bagagem E aí a gente tem que olhar ali no telão Porém Eu já achei a minha mala aqui no caso Simplesmente aqui nesse telão A gente tem ali o Catar Então eu vim do Catar No 231 Então a minha bagagem vai ser entregue aqui Então eu acabei de buscar a minha mala E aí eu sempre dou uma olhadinha Pra ver se tá tudo do jeitinho que eu deixei Sabe? Porque se tiver algum problema É agora que eu preciso reclamar E aí é isso Por aqui tá tudo certo Agora a gente vai passar ali Pela parte de... Como se fosse a alfândega deles, né? E eu vou sair pelo nada a declarar Nothing to declare Porque eu não tenho nada a declarar Então eu vou lá naquela fila E a partir desse ponto Eu não posso filmar Aí basicamente Tô aqui correndo lá de fora Por quê? O que que pode acontecer? Pode acontecer Já aconteceu o que aconteceu agora Que foi o quê? Uma obra no aeroporto E tá tudo uma bagunça E aí o que que você faz? Segue o fluxo Vê pra onde que a maioria das pessoas Estão indo E vai também, entendeu? Essa é uma ótima dica Ó, as pessoas estão indo ali na frente Eu tô seguindo E aqui basicamente, ó Tá cheio de obra ali na frente do aeroporto Onde deveriam estar as coisas E aí a gente tá indo pra outro terminal a pé No sol quente Mas vamos Vim aqui agora pra um terminal mais decente, né? Um terminal que não tá em obra E aí eu achei esse caixa eletrônico aqui Pra eu sacar uma graninha Eu não sei se ele vai me cobrar taxas, né? Mas na verdade ele tem ali Algumas plaquinhas de bancos que eu conheço Então eu vou fazer aqui nele mesmo Basicamente eu usei meu cartão da Wise Eu tinha euro nesse cartão, né? E aí eu fiz a conversão pela Wise mesmo Peguei aqui 500 Que era a menor quantidade que eu conseguia tirar Peguei essa notinha aqui de 500 De dinheiros Dinheiros Sérvios Sei lá como fala Pra eu usar no ônibus Porque eu vi aqui na internet que é 300 Vamos ver se tá certo Senão eu vou ter que voltar e sacar mais Gente, aí aqui Eu abri meu aplicativo da Wise, né? E esses 500 dinheiros Deu 4,30 euros Na conversão aqui de hoje Então acho que nem cobrou nenhuma taxa da máquina, não Gente, o cartão da Wise Me salva, assim, nessas viagens Nessas aventuras Porque além de que ele suporta muitas moedas Ele também tem ótimas taxas de conversão, né? E além disso, agora pra quem tá no Brasil também Eles já estão entregando no Brasil Então você pode sair já do Brasil Com o seu cartão que pode ser aceito aqui Que vai te ajudar nesses perrengues E inclusive se você criar sua conta com link ou convite Você ainda ganha desconto na sua primeira conversão No seu primeiro câmbio Então eu vou deixar aqui meu link e convite Na descrição desse vídeo Porque aí se você quiser, né? Fazer essa conta Que eu super recomendo, assim Eu já uso há muito tempo É só fazer com o link que tá aqui na descrição Que aí você ganha uma transferência gratuita E eu ganho um bônus aí também Bom, então finalmente chegamos na Sérvia Aqui agora eu vou pegar um ônibus Vou fazer todo um rolê pra atravessar a Sérvia de ônibus Fazer a imigração pra Hungria E ir pra casa Eu vou mostrar todo esse rolê no próximo vídeo Enquanto isso, eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou desse vídeo Conhece alguém que vai gostar de ver Envia esse vídeo pra essa pessoa E até a próxima Tchau 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 Tchau